Bem, esta tubulação vermelha é elétrica, mas foi pintada de vermelha porque é um circuito elétrico que ele entra aqui, vai embutido na parede, até aqui, e desce aqui para alimentar as bombas de água. O camarada poderia ter pintado aqui de vermelho também, para informar que é um circuito elétrico de bomba de água, mas o camarada não fez. Tudo bem, eu estou aqui para me ferrar, eu digo, resolver. Muito bem, o que vou fazer hoje é sábado, são 10 para 6, eu vou interromper o circuito elétrico naquele ponto, vou fazer uma tubulação externa com eletroduto, vindo até aqui, descendo e indo dar naquela caixa de passagem 4x2, que sobe para o apartamento 604. É isso que vou fazer e vou resolver. Agora, aqui do lado, vejam bem, meus queridos, estão levantando um prédio, tem uma obra, poderosas marteletes bateram de lá para cá. Muito provavelmente atingiram esse circuito elétrico deste contemplado morador do 604. Vai ser para provar isso, ali nem síndico não tem, porque é uma construtora, é o síndico que está aqui querendo resolver o problema. Então, o morador vai ficar sem luz, quanto tempo? Uma semana? 20 dias? Um mês? Não, para isso estou aqui, eu vou resolver, eu vou resolver eficientemente e tem que ter saudações. É isso aí, meus queridos. O trabalho de um eletricista tem que ser investigativo, quase que um seriado do Criminal Minds ou SSI, Miami. Temos que descobrir o que foi feito e o que fizeram e o que poderiam ter feito, ter causado. Eu até desconfiei que aqui nesse articulação do Vermelho, tivesse um parapuço, uma branca atingido com o convite, porque está bem por baixo do convite maior. Mas, como já demonstrei, está perfeito. Então, é isso aí, meus queridos. Tenha um dia iluminado.